Música A Unimap realiza o sétimo salão universitário latino-americano de humor de Piracicaba, um evento com o objetivo de revelar novos talentos do humor gráfico. É com o máximo prazer que esta edição do salão recebe a mostra paralela República do Angeli, um dos maiores cartunistas do Brasil. Arnaldo Angeli Filho nasceu em São Paulo em 31 de agosto de 1956. Começou a desenhar muito cedo e logo seus trabalhos ganharam as páginas de jornais e revistas, como o Pasquim e o Balão. Aos 19 anos, venceu o segundo Salão Internacional de Humor de Piracicaba, prêmio este que lhe valeu de passaporte para a publicação de seus primeiros desenhos na Folha de São Paulo. Cerca de 80 trabalhos do artista ficam expostos até 14 de agosto no campus Taquarau da Universidade Metodista de Piracicaba. Sétimo Salão Universitário Latino-Americano de Humor de Piracicaba. Venha conferir a criatividade e o bom humor dos estudantes. Não perca, aproveite e venha conhecer a República do Angeli, um dos maiores cartunistas do Brasil. De 18 de junho a 14 de agosto no campus Taquarau, aqui na Unimap. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto